Você já deve estar cansado de saber sobre esse laudo do IMESC, o laudo para trazer dor de cabeça para as pessoas com deficiência. Se você acompanhou os vídeos que eu andei postando aqui durante o mês, você provavelmente viu que nós já tivemos algumas movimentações muito positivas para tentar colocar um fim nesse laudo. E hoje a gente vai ver uma atualização sobre em qual pé que está esse laudo do IMESC e se realmente ele vai acabar. Antes de qualquer coisa, eu preciso te passar uma informação. Aqui no canal nós temos um parceiro, então essa é uma indicação minha para você que precisa de ajuda em qualquer coisa que seja relacionada à pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se ao final do vídeo você quer alguém para te ajudar com a isenção do seu IPVA, entender o que você pode fazer caso não tenha se enquadrado na isenção, verificar se você tem direito a esse tipo de benefício, enfim, chama no WhatsApp o consultor PCD. O número está passando na tela e está na descrição do vídeo para você copiar. Só para te contextualizar, existem milhares de pessoas com deficiência que, para conseguir a isenção do IPVA, precisam ir até uma clínica e passar por uma perícia para conseguir esse laudo do IMESC. Mas antes não era assim não. Isso foi uma alteração do governo anterior aqui no estado de São Paulo. Antes, você conseguia a isenção, seja pelo lado do DETRAN ou então do SUS. E o DETRAN e o SUS existem praticamente em todas as cidades, não são locais que você vai ter dificuldade de acesso. Agora, quando a gente fala do lado do IMESC, dentre todos os pontos negativos que a gente teve com essa mudança, talvez o pior é que, pelo menos hoje, para todo o estado de São Paulo, existem somente cinco clínicas disponíveis. Então, pensa comigo. Nós estamos falando de um público que tem deficiência, portanto, tem dificuldade na locomoção. E essas pessoas, dentro de um estado inteiro, só têm cinco clínicas disponíveis. Imagina você se locomover mil, mil e quinhentos quilômetros para fazer uma perícia. É uma situação muito absurda. E outra, para todo o estado, a gente tem poucas clínicas, como eu falei, para muitas pessoas precisando passar pela perícia. Você acha mesmo que a clínica vai conseguir atender todo mundo? Claro que não. Então, a gente está cansado de ouvir que tem 10, 15 pessoas agendadas para o mesmo dia, na mesma hora. Então, você imagina a velocidade que o profissional que estiver atendendo vai fazer a perícia. Ele vai atender 10, 15 pessoas no tempo que ele deveria gastar para atender somente uma. Ou seja, isso bate muito com os comentários das pessoas que passaram por esse processo e que reclamam da qualidade no atendimento. Por isso que é tão importante para a gente, nesse momento, que esse laudo deixe de existir. E que, se for para existir, que seja dentro de um sistema que realmente funcione com requisitos mínimos para atender as pessoas com deficiência. Eu falei com você sobre o projeto de lei 597, que teve apoio dos grupos Podemos 5, Comissão 48 e o Abrão, o lado de ARPCD. Esse projeto de lei, resumindo aqui para você, foi aprovado e ele tem a extinção do laudo do IMESC. Aí, nessa hora, você vai pensar, pô, Madureira, mas então, se está aprovado, está tudo bem encaminhado, não precisa se preocupar com nada. Na verdade, não é bem assim. Esse projeto de lei, agora, ele precisa passar por uma revisão. E quem faz a revisão do texto é a Comissão de Justiça e Cidadania. E aí que entra o problema. A Assembleia Legislativa só volta no dia 1º de fevereiro e, nesse dia, nem vai ter reunião dessa Comissão de Justiça e Redação. Provavelmente, a reunião só vai acontecer na próxima semana. Supondo que, na próxima semana, dia 1, eles revisem o texto e votem a relação final do projeto de lei, aí sim que passa para o Carlão Pignatari dar a assinatura e, por fim, o Carlão passa para que o governador Tarcísio vete, aprove ou faça alguma alteração nesse projeto. Mas, veja a quantidade de processos que ainda faltam para ver essa lei valendo. E aí que entra o ponto principal da história. As pessoas com deficiência só têm até o dia 28 de fevereiro desse ano para fazer o laudo de MESC. Então, o tempo está muito curto para que essa lei entre em vigor e dê um fim nesse laudo. A nossa esperança mais forte nesse momento está nas mãos do governador Tarcísio de Freitas. O Tarcísio falou diversas vezes em entrevista que irá retirar tudo de mal que o governo anterior fez para as pessoas com deficiência. Então, essa é a nossa hora de cobrar do governador o que ele disse. O Tarcísio tem o poder de fazer um decreto extinguindo o laudo de MESC e mantendo como válido o laudo que as pessoas já têm, como o do SUS ou do DETRAN. Então, independente do projeto de lei, se o Tarcísio cria esse decreto, já resolve a situação nesse momento. Então, eu vou fazer um pedido para você. Tira dois minutinhos do seu dia, entra no Instagram do Tarcísio e envia uma mensagem para ele pedindo para que ele crie um decreto extinguindo o laudo de MESC das pessoas com deficiência. Ressalte que as pessoas com deficiência só têm até o dia 27 de fevereiro para aguardar. O Instagram do Tarcísio é Tarcísio GDF, tá? Ah, mas Madureira, eu não uso Instagram. Então, eu vou deixar passando aí na tela o e-mail do governador para você enviar uma mensagem para ele. Com certeza, se cada um que estiver assistindo esse vídeo enviar uma mensagem, seja no Instagram ou no e-mail, a gente vai conseguir chamar a atenção dele para uma causa que é muito importante. Bom, pessoal, eu espero de coração que você tenha entendido a mensagem e a importância que é você se juntar com a gente e cobrar esse pessoal. As coisas, elas estão andando e agora também depende da nossa união. Qualquer sugestão ou ideia que você tenha sobre o assunto, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e caso você não seja um inscrito, considere se inscrever, porque assim você vai recebendo todas as atualizações diárias que a gente posta aqui sobre todo o universo PCD. Bom, por hoje eu fico por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Nós nos vemos novamente amanhã. Até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti